Brilha, brilha, sou filho da lua Brilha, brilha, sou filho da lua Sarabá, seu troco preto, sarabá, seu tranca rua Brilha, brilha, sou filho da piqueira Brilha, brilha, sou filho da piqueira Sarabá, seu troco preto, sarabá, vejo mangueira Brilha, brilha, sou filho da lua Brilha, brilha, sou filho da lua Sarabá, seu troco preto, sarabá, seu tranca rua Brilha, brilha, sou filho da piqueira Brilha, brilha, sou filho da piqueira Sarabá, seu troco preto, sarabá, vejo mangueira Brilha, brilha, sou filho da lua Sarabá, seu troco preto, sarabá, seu tranca rua Brilha, brilha, sou filho da piqueira Brilha, brilha, sou filho da piqueira Sarabas, eu tô com o preto, sarabá, deixo mangueira Sarabas, eu tô com o preto, sarabá, deixo mangueira O vento assubiou lá na mangueira Esparramando as folhas pelo chão O vento assubiou lá na mangueira Esparramando as folhas pelo chão Amanhã, 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 senhor mangueira Amanhã, 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 senhor mangueira Amanhaê O ver da subiola na mangueira Esparramando as olhas pelo chão O ver da subiola na mangueira Esparramando as olhas pelo chão Amanhaê, Amanhaê Amanhaê, se eu morrer Amanhaê Amanhaê, Amanhaê Amanhaê, se eu morrer Amanhaê O ver da subiola na mangueira Esparramando as olhas pelo chão O ver da subiola na mangueira Esparramando as olhas pelo chão Amanhaê, Amanhaê Amanhaê, se eu morrer Amanhaê Amanhaê, Amanhaê Amanhaê, se eu morrer Amanhaê Amanhaê, 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 Amanhaê Boa noite, boa noite Boa noite, eixo Mangueira da Boa Noite Quando amanhece, eixo Mangueira da Boa Noite Quando amanhece, eixo Mangueira da Boa Noite Boa noite, boa noite Boa noite, eixo Mangueira da Boa Noite Bota lenha na fogueira Que é festa de chumangueira No meio da encruzilhada No clarão da lua cheia Quem ajuda não atrapalha Faz macumba a noite inteira Chama o povo da figueira Da calunga e da estrada Tem mistérios e magia Soltos pela madrugada Quem ficou por lá sorriu E quem não foi pode chegar A festa do mangueira Não tem hora pra acabar Bota lenha na fogueira Que é festa de chumangueira No meio da encruzilhada No clarão da lua cheia Quem ajuda não atrapalha Faz macumba a noite inteira Chama o povo da figueira Da calunga e da estrada Tem mistérios e magia Soltos pela madrugada Quem ficou por lá sorriu E quem não foi pode chegar A festa do mangueira Não tem hora pra acabar Quem ficou por lá sorriu E quem não foi pode chegar A festa do mangueira E quem não foi pode chegar O que ficou por lá sorriu E quem não foi pode chegar E quem não foi pode chegar Que é festa do mangueira A festa do mangueira No meio da encruzilhada Vento bem forte, a mangueira nem tremeu Vento bem forte, a mangueira nem tremeu Quando houve o sol da galhada, todo mundo estremeceu Vento bem forte, a mangueira nem tremeu Vento bem forte, a mangueira nem tremeu Quando houve o sol da galhada, todo mundo estremeceu Quando houve o sol da galhada, todo mundo estremeceu Cuidado gente, Exu Maneira, que bandeiro Cuidado gente, Exu Maneira, que bandeiro Santo Antônio, dê licença, pra ele entrar nesse terreiro Santo Antônio, dê licença, pra ele entrar nesse terreiro Exu criado no meio da coxaria, é um exu inquisilado É melhor tomar cuidado, sabe tudo de magia Vendou bem forte, a mangueira nem tremeu Vendou bem forte, a mangueira nem tremeu Quando houve sua tragalhada, todo mundo estremeceu Quando houve sua tragalhada, todo mundo estremeceu Araxô! Olá! Araxô! Salve, Exu Maneira! Se Deus é bom, Exu Maneira não é mal Se Deus é bom, Exu Maneira não é mal Se Deus é bom, Exu Maneira não é mal Se Deus é bom, Exu Maneira não é mal Com o meu cabrito na fogueira, na noite de Natal Com o meu cabrito na fogueira, na noite de Natal Baroxô! Salve, Exu Maneira! Quando a mãe desce, Exu Maneira dá boa noite Quando a noite desce, Exu Maneira dá boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, Exu Maneira dá boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Exu Maneira dá boa noite Quando amanhecer, chumangueira da boa noite Quando amanhecer, chumangueira da boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, chumangueira da boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, chumangueira da boa noite Lá do Exu, só deixa o banheiro Mãe Oxum, muito obrigado Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Graças a Deus